Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a New Home aqui no canal do Wacky. Eu espero ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha. Eu quero agradecer a todo mundo que deixou aquele like, deixou os comentários positivos aí no primeiro episódio, né? Pra gente continuar nossa campanha, foi maravilhoso isso de verdade, eu realmente curti isso e por conta disso nós estamos trazendo mais episódios do New Home aqui pra vocês, tá bom galera? No primeiro episódio então, nós começamos nossa campanha, o negócio estava indo muito bem, obrigado. O que está acontecendo? Um house village e um happy village, está todo mundo não feliz, é interessante. Pessoas que morreram nos últimos 30 dias, 7, acho que é coisa, temos que rever alguns conceitos aqui que está acontecendo aqui na nossa vila, né galera? Bom, o fato é, no último episódio nós tínhamos uma fire station, um bombeiro, se não me engano, exatamente nesse ponto, né galera? E o que aconteceu? Eu tive que remover ele porque nós estávamos bem negativos no momento, então eu precisei remover ele. E o detalhe que aconteceu foi que automaticamente algumas construções pegaram fogo e nós tivemos problema com isso, né? Inclusive essa construção aqui, ó, tá? Essa construção aqui, ela pegou fogo, não sei se dá pra vocês verem. No gráfico meio estranho hoje, I don't know. Vamos aumentar a velocidade aqui, deixa as coisas acontecerem e por enquanto é isso, né? Tem uma construçãozinha ali construindo, maravilhosa. Hello there, cadê você? Boa, perfeito, ok. Então tá aí, nossa vilareja, as pessoas estão chegando aqui de barquinho, né? Chegando pra aqui e tal. Ficam aqui no hostel até arrumar um trabalho, assim que eles arrumam o trabalho eles vão embora. Tá funcionando mais ou menos assim. Eu tô esperando aqui um pouquinho a gente ganhar um pouco mais de grana aqui, nós estamos precisando desse dinheiro. E outra coisa que nós estamos começando a fazer é justamente produzir algumas coisas, né? Nesse momento que a gente tá produzindo, por exemplo, bebidas, o que é maravilhoso. E aqui nesse lugar aqui também eu tava tentando produzir um pouco de yarn, né? Yarn depende de flax, que é feito aqui. O problema é que eu estou sem trabalhadores. Basicamente o que eu preciso? Eu preciso de pessoas, né galera? Eu preciso de pessoas, não tem jeito. Eu preciso de mais pessoas aqui. Eu tava dando uma olhada, uma coisa que me chamou atenção é que a gente não consegue vender goods, né? A gente consegue comprar, mas vender a gente não consegue. Isso me chamou bastante atenção. E presta atenção nisso. Quanto isso aqui custa? 68? Tá bom, eu quero. Eu pago 68 por todos esses grãos aqui. Porque grãos é bem útil pra mim. E nesse flex eu pago 167? Eu acho que eu pago também, porque também é bem útil pra mim, né? Assim, minha produção aqui de Weaver e minha produção aqui, cadê? De, cadê? Cerveja? Aqui, a cervejaria. Não, what? Cadê a cervejaria? Não, era por aqui? Cara, cadê a cervejaria? Realmente não vou conseguindo ver ela, mas eu tenho certeza que a gente precisa... Aqui. Não. What? Hello there, cervejaria, cadê você? Ah, aqui. Pronto. Meu Deus, tô cego. Não, isso é o lumberjack. Eu continuo cego. Aqui. Pronto. Aqui. Cervejaria. Preciso de grãos. Ufa. Falei que tinha, galera. Falei que tinha pra vocês. Beleza, a gente tá com 70 positivo aqui. Vamos dar uma olhada aqui como que tá nosso comercial aqui. Deixa eu ver. Legal, né? A gente deveria colocar, talvez, mais casas desse lado. Talvez. Será que cabe duas aqui? Eu acho que não cabe, galera. Ah, definitivamente não cabe duas, não. Vai caber uma no meio, assim. Ok? Talvez mais nessa região aqui também. Ai, não, não. Uma, duas. Caberia duas no máximo aqui. Uma. Duas. E acabou. E aqui definitivamente não cabe duas. Vou colocar uma de cá. Uma de cá. E uma de cá, né? Então, deixa mais casas aí estando colocadas. Isso aqui, basicamente, é pra aumentar a nossa grana. Uma das coisas que nós poderíamos fazer seria justamente aumentar os impostos. Que eu confesso que eu não me lembro onde é. Acho que é aqui. Enfermaria e hostel. A gente já tem... Se a gente evoluir, a gente consegue isso, né? E eu preciso da enfermaria, porque tem pessoas doentes. Isso é problemático, eu diria. O hostel, quantas pessoas cabe? 40 pessoas. Ok. Até 40 pessoas ele cabe lá dentro. Tá tranquilo, né? É preciso da enfermaria. O upkeep dela é de 75. A gente não tem... A gente tem grana pra manter a enfermaria. O upkeep de você é 100, tá bom? Então, isso explica porque a gente tava tão negativo, né? Então, eu preciso construir uma enfermaria. Seria maravilhoso. Eu só preciso da grana. Que é uma coisa que eu ainda não tenho, né? A gente tem que esperar ali um pouquinho. Deixa a grana acontecer. Aumentei um pouquinho a velocidade aqui pra mais pessoas chegarem. A gente tem mais espaço aqui pra construir. Tem esse lugar aqui dando água pra toda essa região. Então, por enquanto, estamos super tranquilos. Nós estamos produzindo flex aqui, finalmente. Nós estamos produzindo aqui Yarn, né? Que é maravilhoso. E seria interessante também, galera, começar a... O que é isso? Ah, pessoas morreram. E seria interessante também começar a fazer outro... Cadê? Paper Weaver. Seria Weaver? Cryptoary. Tendery. Fazer um Taylor. Eu não vi o upkeep dela. Pera aí, galera. Olha só. O upkeep do Taylor é de 20. Tá bom. A gente consegue colocar um Taylor. Let's go. Vamos colocar um aqui. Por aqui. E talvez... Ou talvez aqui. Será que cabe aqui? Uh, aqui cabe, hein? Uh, cabe. Cabe, hein? Beleza. Vou colocar o Taylorzinho aqui. E esse Taylor, ele vai fazer cloth. Certo? De fabrics. Você tá produzindo... Não, você tá produzindo... Oh God, você... Oh God, oh God. Tá bom. A gente vai usar só esses dois por enquanto. Esse cara aqui, ele vai começar a produzir Yorn agora. A gente produziu algumas roupinhas aqui. Certo? Aliás, perdão. Ele vai começar a produzir fabric a partir dos Yorn que ele já tinha produzido. Pra gente começar a produzir algumas roupinhas aqui. Isso tá ok. Certo? Beleza. Então, a produção continua aí, né? Ok. Ok. Poderia ter comprado alguns recursos. Acabei dando sopa aqui. Legal. Isso provavelmente vai deixar as pessoas um pouco mais felizes. E eu deveria construir enfermarias. Enfim, coisas desse tipo, né? A gente precisa colher isso aqui em algum momento. Eu tenho pessoas trabalhando aqui. Tem quatro empregados aqui, ok. Crescental e fish, etc, etc. A gente tá indo muito bem. Obrigado. Aqui nós temos bastante vegetais. Vamos dar uma olhada. Nós temos vegetais. Temos frutas. Temos um pouquinho de maçã que a gente comprou. E temos bastante carne também. Carne é decente, né? Não temos grãos. Não temos spice. Então, de fato, grãos e spice é um problema. Talvez eu devesse fazer mais algumas fazendas aqui pra grãos. I don't know. Total de população. Vamos clicar aqui e vamos dar uma olhada. Total de vilareias de 64. 64 pessoas da classe baixa, né? Ok. Beleza. Eu tenho... Falta 73 lugares pra trabalhar. Ok. Perfeito. Aqui tá faltando grão sempre, né? Aparentemente todo grão eu estou transformando em bebida. Eu posso fazer vinho também que vem de uvas. Ah, interessante. Eu poderia fazer um pomarzinho de uva também. Legal, galera. Legal, legal. Mas eu quero fazer beer mesmo. Cervejinha. Vamos ver o que tem aqui. Vamos comprar spices, talvez. Spices é caro, né? Spices é bem caro. O que eu vou comprar aqui? Vegetais. Não, eu não preciso de vegetais. Talvez. É, vamos comprar esses vegetais aí. Não tem muito porquê não comprar também. Nesse lugar aqui eu posso produzir um monte de coisas, tá vendo? Inclusive spice, tá vendo? Então, nesse lugar aqui eu poderia dedicar a spice por enquanto. Quantos vegetais eu tenho? Eu tenho alguns vegetais, ok. Vamos dedicar pra spice aqui, ok. Nossa, trocou automático, hein? Bonito o negócio. Legal. Ok. Então, as pessoas estão aí, né? Fazendo o que tem que fazer. Ah, eu posso vender sim, galera. Olha aqui, ó. Sell. Podemos vender sim. Ah, eu tenho bastante cerveja aqui, inclusive. Vender cerveja, tá? Spice eu não quero vender, não. Faireo. Uau. Tem muita Faireo. De qualidade excelente, inclusive. Vender novecentas, mil Faireo. E a nossa produção tá alta. Ah, o que mais que a gente produz? Fabric, talvez? 4.5 em roupas. Interessante. Eu ia vender essas roupas aqui. Ok. Então, seleciona o que foi selecionado aí. Quer dizer, vende o que foi selecionado. E uma graninha. Beleza. Então, beleza. Ok. Então, maravilhoso. Então, de fato, funciona. Tá bom. Vamos começar a aumentar agora a felicidade desses caras. Eu tenho criminoso e eu tenho pessoas não tão... Ah, seria melhor uma escola, talvez, né? 130 eu mantenho. Uh, não mantenho. 130. Inclusive, meu profit aqui tá bem baixo. Talvez eu deveria aumentar um pouquinho as taxas, galera. As taxas já não estão legais, né? Talvez eu precise de mais pessoas. Eu consigo pegar empréstimo? Na verdade, consigo, mas eu não quero. Ok, tá bom. Então, eu tenho 3.041 de profit pra tentar aumentar nosso profit, de fato. Ah, that's not good, né? That's not good. Tô produzindo yarn. Eu tô quase colocando mais uma weaver. A gente vai fazer isso. Colocar mais um weaver aqui, galera. Olha só. Hmm, weaver. Ah, eu quero... Eu preciso de mais um weaver, né? Nem que eu queira. Eu preciso. Cabe aqui? Não cabe. Pô. Adoraria colocar esse cara aqui. Também seria maravilhoso, mas não dá. Tá, eu vou colocar mais um weaver aqui. E essa weaver, ela vai produzir exatamente yarn. Tá ótimo, tá? Yarns, que vai produzir fabric. Bandages, você produz a partir de fabric também, ok. Provavelmente daqui a pouco, quando a gente abrir a enfermaria, ela vai usar aqueles bandages ali. Se não precisar disso. Provavelmente, galera. Provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá? Tá tranquilo ainda, né? Enquanto tá tranquilo. É isso mesmo. Tem uns espaços aqui pra serem criados. Eles podem criar mais aí, pra enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Comercial Village. A gente tem espaço também, ok. E além do Comercial Village, nós temos... Wild Commercial, Descent Commercial, Average Commercial, Poor Commercial. Então são quatro níveis, ok. E temos Agricultural, Zone, né? A gente poderia... Cara, vamos fazer isso. Porque eu quero dedicar... Deixa eu até ver aqui. Aqui eu tenho uma Well, certo? Tá bom. Deixa eu fazer isso aqui, galera. Até aqui. Colocar ele menorzinho, assim. Eu não tô conseguindo... É que aqui tem um pomar. Eu não tô conseguindo enxergar ele direito, galera. Pra ser muito sincero. Eu não tô conseguindo enxergar os... Os limites desse pomar. Pra ser muito sincero. É o pomar que tá me atrapalhando aqui. Eu realmente não vou conseguir enxergar ele. Mas tá bom. Vamos lá de novo. Eu quero aqui, na verdade. Agriculture. Eu poderia começar a produzir vinho também. Não seria ruim. Então, Farm. Vamos até... Até aqui, aparentemente, o limite dele. E esse eu poderia trazer até aqui, por exemplo. Ok. Uh! Tá bom. Eu destruí um pouquinho do meu pomar. Eu acho, tá? Eu acho. Eu poderia produzir mais grains. Mais vegetais. Tem algumas coisas aqui que a gente poderia... Cotton, né? Grapes. Vamos com vegetais aqui. Então, agora eu tenho produção de vegetais aqui. Eu tenho produção de grãos aqui. Eu tenho produção de spice aqui. Tá vendo? Assim, eu não preciso parar essa produção de spice exatamente, tá? Eu acho que isso aqui tá bom. Acho que isso aqui tá bom. Eu vou vender recursos. Eu posso vender algumas frutas. Tem muita fruta. Vamos vender. Vende. Eu posso vender vegetais. Vou voltar a produzir. Então, posso. Carne. Eu tenho bastante. Vende um pouquinho aí. Vinho. Eu não quero vender. Cerveja. Eu não quero vender. Spice também não. Firewood também não. A gente tem pouco agora. Flex. Por enquanto, eu não quero vender. E roupa. Eu poderia vender... Vez dez roupas ali. Vende aí. Perfeito. Ok. Legal. Então, tá ótimo. O que eu quero comprar? Grapes. Quero comprar grapes? Eu acho que eu quero, galera. Grapes vale a pena. Somente. Ok. Perfeito. Tem alguma coisa pegando fogo ali. Esse negócio de fogo tá complicado. Vem onde tá fogo. Perdão. Tá. Eu realmente preciso prover felicidade pra esses caras de alguma forma. A escola aumenta a educação do vilarejo. Aqui tem um small coverage. A escola tem bem maior. Enfermaria custa 75. Departamento de polícia é caro. Tá. Tem bastante coisa cara aqui, tá? Tem bastante coisa cara. Tá complicado. Tá fácil, não. Smeltery pra gente agora não faz sentido. É. Eu realmente preciso de serviços. Agora, o problema é. Qual serviço colocar primeiro? Enfermaria, porque tem pessoas doentes? Ou escola? Que é bem caro. Diga-se de passagem. A escola é insanamente cara. Com os 130, a gente vai ficar bem negativo. Talvez enfermaria, que a gente não fique tão negativo assim, né? Ou talvez livraria. Vamos fazer uma livraria. Livraria bem localizada. Eu acho que vai ser o jeito de ir aqui, galera. Livraria bem localizada, tá? Talvez. Aqui assim. Porque se não é um lugar ruim. Talvez, é. O melhor lugar, pra ser muito sincero, seria aqui assim. Eu pego aquilo lá, pego aquilo ali. São duas casas já construídas. Dá uma dó. Tá, a gente vai colocar ela aqui mesmo. Destruir duas casas? Destruir. Vou começar a perder dinheiro? Talvez. Let's go. Ok, galera. Construímos ali. Isso aqui é o quê? Livraria. Oh, crap. Eu esqueci dessa porcaria. A livraria precisa de coisa. Eu fiz a mesma coisa. A mesma coisa, galera. Fiz a mesma coisa. Tá? Construir a livraria nesse canto aqui. Destruir duas casas. Pra redescobrir, né? Que a gente já tinha descoberto isso. Que não dá pra ter a livraria aqui. Isso primeiro não dá, porque a gente não tem livro. Então, ela não tem eficiência nenhuma. Crap. Crap, crap, crap. Beleza, o Waka mandou bem. Yes. Yay. Bom, let's go, galera. Let's go. Por favor, não me deixem fazer isso de novo. Ah, por favor, não me deixem fazer isso de novo, galera. Faltam pessoas aqui. Deve realmente estar faltando. Deixa eu colocar... Não deu? Ok. Agora foi. E tá faltando o quê? Tá falando que tá faltando grãos. Vamos comprar recursos. Aqui tem grãos. Compra aí. Basicamente grãos que eu preciso. Talvez os flex. Também eu queira comprar. E agora vamos vender recursos. Frutas eu não quero vender. Uvas não. Firewood a gente pode vender um pouco. Vende aí. Vamos vender também... Roupas. Vendei 20 roupas agora. Vendemos roupas. Por enquanto é isso. Ok. As coisas acontecerem. A galera tá colocando casas ali. Ok. Interessante. Aquilo ali tava... Ah, tava como comercial. De fato tava. Como residencial. De fato tava. Ok. Ah, eu preciso de mais pessoas vindo, né? Talvez meu roster esteja lotado. Será que dá pra eu ver isso? Ele tá ativo. Não quero demolir. Adoraria saber quantas pessoas estão num hostel. Não consigo ver isso? Não consigo, né? Será que construir outro hostel faz sentido? Ele vai pra outra vila. Acho que eu tenho que observar quando os caras chegam. Vamos dar uma olhada. Como é que isso tá acontecendo? Ó. Vai chegar pessoas, né? Em teoria. Vamos ver. Essas pessoas vão vir. É. Tem uma demanda aqui de casas, né? Tem uma demanda de casas. Mas o engraçado é que tem espaço pra essas casas, né? Em teoria tem espaço aqui. Tá vendo? Em teoria a gente tem espaço. E em teoria as pessoas estão entrando dentro do hostel. Deve ser porque demora mesmo? Talvez, né? Vai dar um novo. Talvez. 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 Deixa eu ver por que que essa galera não tá feliz. Health, educação e safety. Basicamente. Principalmente educação. Falta educação. A galera tá reclamando. Colocar uma escola agora seria... Seria o melhor... A melhor coisa que a gente pode fazer, né? O problema é que a escola... O custo dela é bem caro. Ó. Oito cidadãos vieram pra cá. Perfeito. Posso vender recurso. Por enquanto, não quero vender nada, eu acho. Como é que a gente tá de cerveja? Cara, de cerveja a gente não tá tão bem, né? A gente estaria melhor produzindo mais cerveja e tal. Mas, na verdade, não tá. Que coisa. O Lumberjack, por enquanto, é o que dá mais dinheiro pra gente. Por incrível que pareça. A gente tem bastante flex aqui também. Talvez eu até não precisasse produzir mais flex aqui. I don't know. Vamos ver. Qualidade ruim. Pera aí. Tô produzindo spices. De qualidade média. Qualidade média também. Para que dá um só que. Ok, ok. Vamos tentar, de fato, fazer uma escola, galera. Apesar da escola ser extremamente cara. Talvez ela seja o melhor investimento que a gente precisa aqui. Aqui não fala o que a gente precisa, né? Aqui também não fala. A gente tem que colocar pra depois descobrir o que precisa. Isso é uma porcaria. Não gosto. Não gosto desse tipo de surpresa aqui. Vou colocar uma escola. Pode ser que a gente se arrependa profundamente, assim. Colocamos a escola. Vamos diminuir o range dela. E pra um preço que a gente consegue pagar. 46, ok. Só que, de fato, ela precisa de livros também. Tá vendo? E livros, eu não acho que é uma coisa tão simples. Deixa eu comprar essa uva aqui. Ok. Vamos vender coisas. Vender um pouco de fruta. Vende aí. Vamos vender vegetais também. Porque a gente produz bastante. Grãos não vale a pena. Grapes também não. Vender um pouco de carne. Cerveja, deixa aí. Spices a gente poderia vender um pouco. Vende aí. Firewood. Vende 100. Talvez 200. A gente produz bastante. Flex, eu não quero. E clothing seria legal vender também. Vende aí. Tá bom. A gente fez uma grana. Fazendo 4 de profit diário. E nós precisamos produzir livros de alguma forma. Aparentemente, livros, então, é a nossa prioridade, né, galera? Como que se produz livros? Eis a questão. Provavelmente, se produz livros aqui no Scriptorium. Tá vendo? E custa 25. Ele produz 3 tipos de o quê? De livros a partir de papel. Tá. E o papel ele produz aqui, né? Que ele produz a partir de Flex e Cotton. Tá bom. Vamos colocar uma produtora de papel aqui. Let's go. Coloca ela desse lado. O 1.250 a gente não tem essa, galera. Ou não. Vamos vender mais alguma coisa, galera. Vende mais frutas aí. Thank you. Mais vegetais. Ok. Outra coisa que eu quero fazer é vir aqui e... Não. Firewood, não. Não, 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 não. Eu quero vir aqui. Não. Vira aqui. Pronto. E começar a fazer vinhos. Faz vinhos aí. Ok. Eu preciso de livros urgentemente. Pra produzir livros, a primeira coisa que eu preciso é do Papemaker. Certo? Certo. A gente não tá fazendo dinheiro nenhum. Ai, Deus do céu. Papemaker. E o Papemaker, a partir de Cotton e Flex, ele faz papel. De fato, é isso. Então, eu preciso de Cotton e preciso de Flex. Cotton, eu não tenho... Eu não tenho produção de Cotton. That's not good. Significa que eu preciso de uma... Uma areazinha. Agricultural aqui. Farm. Vou fazer uma... Mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Até aqui. Pronto. E esse lugar aqui vai produzir... Cotton. Ok. Pronto. E a gente vai ter que continuar vendendo recursos aqui pra... Sobreviver mesmo. Vende aí, vende aí. Grapes, eu não quero vender. Meat, vende um pouquinho. Beer, vende 50. Spice, pode vender tudo. Firewood, vamos vender um tanto. Flex, eu tenho bastante. E é isso, né? Ok. Vamos fechar. Talvez aqui também eu devesse mudar para Cotton. Passar a produzir Cotton, que é o que falta. Então esse cara aqui tá produzindo papel, né? Legal. Então agora, galera, eu preciso de grana. Pra quê? Eu preciso de grana basicamente... Pra construir agora nosso... Paper Maker. Nosso scriptário, na verdade. 1500, né? De 25. Acho que dá pra manter, né? Vamos... Formar um pouco de recurso aí. Vamos ver o que que acontece. Ok, galera. Acho que agora vai dar pra ver, tá? Seis pessoas saíram, oito pessoas chegaram. Ou seja, a gente ganhou dois, hein? Vamos vender um pouco de coisas aqui. Que talvez eu nem devesse tá vendendo. Mas vamos vender. Eu não quero vender grapes. Vamos vender um pouquinho de carne. Vamos vender todo esse vinho aqui. O vinho tá caro. A gente ainda tem cerveja, então menos mal. Vamos vender todas essas spices aqui, que são bem caras. Firewood eu vou vender 100. Simplesmente eu tô levantando grana aqui, tá, galera? Só pra vocês entenderem. E eu tenho bastante papel. Vou vender 100 papéis aqui, né? Talvez um pouquinho de roupas também. Perfeito, ok. Então fizemos uma grana, né? E agora o que que eu vou fazer, galera? Eu vou, de fato, construir nosso Scriptorium, tá? O que que é o Scriptorium? É justamente pra gente produzir livros. Vamos começar a produzir livros, tá? Isso aqui vai nos ajudar a produzir livros a partir de papel. Nós temos papel, então nós vamos produzir livros e Study Bucks, na verdade. Study Bucks, não Novel Bucks. Study Bucks que a gente precisa, certo? A gente utiliza Study Bucks aqui, certo? Beleza, ok. Então vamos começar a produzir isso aqui. Produzindo isso aqui, o que que acontece? Nós vamos começar a ter educação, certo? O único problema é que agora nosso custo ali, né? Ele aumentou um pouquinho, olha só. Tá com 41 negativo. Eu vou, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou aumentar um pouquinho essa taxa e vou aumentar um pouquinho essa taxa, ó. Certo? Só pra gente sair do muito negativo ali. As demais taxas, realmente, eu não acho que vai trazer dinheiro pra gente. Certo? Essa aqui traz. Certo. Deixar aqui em 388. O que mais? Beleza. Deixa mais ou menos aí. A gente precisa dessas coisas, né? E eventualmente a gente vai vendendo recursos enquanto as pessoas ficam mais felizes aqui. Outra coisa que nós precisamos construir urgentemente é a nossa enfermaria, tá? A enfermaria, além de custar 20, além de custar 2 mil, ela tem um upkeep ali de 75, que é bem ruim. Mas o lado bom, pessoal, é que agora a nossa educação média, ela vai subir. Porque agora nós temos uma escola, certo? E essa escola, em teoria, ela tem livros. Inclusive tem um livro pronto aqui que ela tá utilizando, tá vendo? A gente não vai colocar bônus range nela por enquanto. Nós vamos simplesmente tentar povoar o máximo aqui ao redor, né? Pra isso, seria interessante, inclusive, construir ruas aqui ao redor, certo? Não consigo fazer assim? Por quê? É, de fato, é como se ela tivesse colada ali. Vai, Dom. Aqui assim, mais ou menos. Depois, aqui eu já não consigo? Uau! Inesperado isso aí. Tudo bem. A gente faz uma... Uma rua, mais ou menos, aqui assim. Perfeito. Deixa eu ver o que falta. Talvez uma rua aqui assim. Beleza. E aqui, talvez... Uma rua aqui assim. Legal. Pronto. Então, aqui já é uma região onde nós podemos colocar mais casas, certo? Beleza, galera. Exatamente isso. Legal. Por que que não foi? Eu não sei. Realmente, eu não consigo colocar casas ali. I don't know. Uh, a gente tá só com 48 de grana. Eu não tinha reparado. Por favor, chega barco. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Chega barco. Ok. Ufa. Vamos vender. Vamos vender coisas. Antes que a gente fique pobre aqui de vez, né? Vamos vender umas frutinhas aqui. Vamos vender o que der, galera. Vender um pouquinho de carne. Um pouquinho de vinho. Aquilo ali não. Carvão. Spice, a gente só tem seis. Vende aí. Firewood. Vamos vender. A gente tem bastante firewood. Carvão, a gente não tem. A gente não tem produção, tá, galera? Yarn, a gente tem um pouco. Fabric. Vamos vender um pouquinho aqui de cloth. Vender grande parte do nosso cloth aqui. Vamos vender também grande parte dos nossos papéis aqui. Simplesmente levantando uma grana pra segurar os meses aí, né, galera? Deixa o tempo passar agora. Então, precisamos de mais pessoas se mudando pra cá. Essa é a grande verdade. O que que tá faltando aqui? Aqui tá faltando uva. Sabe que eu vendi todas as minhas uvas? Ainda não. Já que tá faltando uva, eu volto a fazer cerveja aqui. A gente tem um pouquinho de grãos. Então, faz cerveja. Let's go. Certo? Certo, né, galera? Ok. Então, agora, de fato, é só juntar uma grana aqui pra Infirmary, né? E lembrando que a Infirmary, ela vai nos ajudar e muito na produção aqui de remédios e tudo mais. É deixar nossos cidadãos aqui, de fato, saudáveis, né? Posso colocar ela aqui. Ela aqui não é uma ideia, na real. Ela aqui não é uma ideia. É uma bela ideia aqui. Infirmary, ok. Eventualmente, quando a gente tiver grana, a gente faz isso. Por enquanto, a gente não tá conseguindo cumprir aqui com o necessário. Deixa assim. Vamos ficar de olho se tá subindo ou descendo o número de população aqui, né? Porque isso é um problema. Não é um problema. O que tá faltando aqui? O que tá falando? O que tá faltando? O que? O que é errado? Pera aqui. Cotton. Ok. E a gente tem dois lugares plantando cotton, né? Só que a gente não tem pessoas suficientes pra trabalhar nessa fazenda, que é bem interessante. O som tá pegando fogo. Não posso fazer nada. Enfim. Elis, o aliris. Três pessoas foram embora. Oito pessoas chegaram. Então, a gente sempre tá num plus aí, né? E eles tão pedindo lugares pra começar a vida nova. A galera já tá começando aqui. Esse lugar aqui não é o melhor. Porque eu não tenho água pra ele. Cadê? Água. Let's go. Preciso fazer uma church também, né? Não seria ruim. É porque eu pedi duzentos. Daí de attractiveness. E uma taverna também, ó. Taverna talvez a gente devesse fazer. Mas essa região aqui tem água? Não tem água. Ok. A gente já esperava isso. Não tem água nessa região. Vou colocar água mais ou menos aqui. Pronto. Aumenta um pouquinho o nosso custo. Mas olha só. Finalmente. Uh. Só porque eu falei. Finalmente a gente tá ganhando dinheiro. Mas não é verdade. Ai. A gente precisa de pessoas morando aqui pra gente ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Mas tá quase empatando agora, né? O que já é bom. Porque empatando, pelo menos a gente consegue juntar recursos. E fazendo vendas e tal. Pra ir trazendo mais atratividade. Coisas assim. Pro. Pra nossa jogatina, né? Olha só. Tamo fazendo grana. Significa que talvez a gente pode abaixar aqui um pouquinho, né? Por enquanto os impulsos estão caros. Ok. Abaixamos um pouquinho. Deixa as coisas acontecerem. Perfeito? Perfeito, galera. Vou encerrar. O episódio ficou longo. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dessa aqui, deixa aquele like pra série continuar. Se não, a gente vai encerrar a série e vai pro próximo jogo. Tudo bem? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.